Bora pra cá, grande Paulo Roberto! Levanta a carça, garoto! Levanta a carça, caiu um negócio? Por ali, por ali, por ali, isso! Ali, ó! Caiu um negócio! Seja bem-vindo aqui aos ônus da bola! Tá bom? Você tá bem? Beleza! Calma aí, que eu não tô... E aí, tava dando uma orada ali, não? Era! E aí, Paulo, olhando aqui agora pra nossa tabela premiada, você pode escolher... Você tem o seu direito a uma escolha, certo? Uma escolha. Mas é claro que você não precisa agir com o coração. Com o coração, tá bom? São 20 clubes que disputam a Série A do Campeonato Brasileiro. Coloca a classificação da competição na tela, mais uma vez, pra que você tenha... Olha aí, ó! Será que é o Botafogo que vai te dar sorte? É o líder da competição. Ou você acha que é o Flamengo que tá na segunda colocação da competição? Pode subir um pouquinho. Vamos lá nos... Os últimos serão os primeiros. Não tem aquilo que fala? Sobe pra gente, Nath. Isso, lá embaixo, ó! Quem tá na última colocação lá? Lá embaixo, ó! Quem tá na última? É o Vitória da Bahia. Será que o Vitória, último colocado no Campeonato Brasileiro, ele que vai te dar sorte? Hoje! E aí? Pode ser. Ou vai ser algum no meio da tabela? Agora, olhando aqui, pode pensar, garoto. Pensa. Lembrando que você tem prêmio em dinheiro, lembrando que você tem voucher em compra pra roupas, lembrando que você tem voucher pra você poder ir numa churrascaria, tipo, nativas. Você pode ir na Rosteta Potato, comer uma batata recheada com a família, você pode ganhar uma grana. Com você, grande Paulo Roberto, qual é a porta da sua esperança, meu garoto? O Bruno escolheu o Flamengo, porque ele foi em cima dele, nós ganhamos o título da Copa do Brasil. Olha lá, olha lá! Por causa de quê? Contando muito papo, os Flamenguins, né? Eu tenho muito colega e eles estavam contando muito papo. Deixa eu arrumar teu microfone aqui. Entra pra dentro. Aí, pode falar. Aí, eles estavam contando muito papo, a pessoa quer ganhar, né? E eu não escolhi o Flamengo. Flamengo! Então fica pra cá! Fica pra cá! Deixa eu ver aqui! Eita, rapaz do céu! O negócio é bom, hein, rapaz? O negócio é bom, hein? Hã? Você quer mudar? Não, é isso aí mesmo. É bom? É isso aí mesmo. Mas você pode tentar. Não, é isso aí mesmo. Você vai confiar no que eu tô te falando? Não, porque o Vinho tava lá na perna. Hã? Vamos abrir a portinha da esperança aqui no Flamengo! Aê, garoto! Tá aqui, ó! Hã? Você não pode ver, cara! Você não pode ver! Grande, grande Merci! Grande Merci! O que ele ganhou, Merci? Olha aí, Merci! Nativas Grill, hein? Churrascaria! Mas o que que tem dentro aqui? Desse envelope? Ah, garoto! Você ganhou um vale de 100 reais pra você saborear um churrasco da melhor qualidade numa das melhores e maiores churrascarias do Brasil. Ai, que lindo! Grande Nativas Grill! Bora pra cá, Paulo! Do lado de lá! Tá aqui, ó! O prêmio é seu, meu garoto! Me dá! Parabéns pra você! Já vou entregar aqui pra você! Tá aí, garoto! E aí, grande Nativas Grill! E olhando pra cá agora, aqui tá o nosso Instagram deles, na verdade, né? Lá do Nativas, grande parceiro nosso, que tá presenteando um dos nossos telespectadores, que é um grande parceiro aqui também, no caso aqui, a Nativas Grill, que tava aqui na portinha do Flamengo. Mas lá, gente, ó! A Nativas, você, Paulo, você tem outras possibilidades, pode subir! Lembrando que as promoções lá, R$ 100,00, aqui, ó, R$ 49,90, já dá pra comer dois, tá vendo? Venha se deliciar com o melhor rodízio da cidade na churrascaria Nativas Grill. É hora de reunir os amigos e a família para um jantar incrível! Desfrute de cortes suculentos, variedades de acompanhamentos e um ambiente acolhedor. Não perca essa experiência! Lembrando, a jantar promocional... Onde é que foi isso aqui? Nas terças... É hoje, hoje, ó, hoje, você já pode ir hoje lá, ó, valendo, ó, R$ 49,90. Você ganhou dois rodízios pra você... Vai levar quem lá hoje? Ah? Quem que você vai levar lá hoje? Eu não sei não, vou ver... Aí, ó, você é casado? Não, solteiro. Tá solteiro? É. Então agora é a hora de você levar a pretendente lá. Não, não tem nenhum africante, não tem nenhum... Não, até agora não, mas vou pensar. Mas não, rapaz, a hora é agora de você conquistar a loira morena, e a loira japonesa, né? Grande Paulo, obrigado pelo... Obrigado e parabéns. Parabéns pelo programa aí. A gente agradece a sua audiência de sempre. E parabéns por você ter o primeiro a participar do novo conosco aqui do quadro. Da tabela premiada, tá bom? Tá bom. Vai lá desfrutar no Nativas Grill. Obrigado. Grande abraço, Grande Paulo. Gente, ó, Nativas Grill, grande parcelaço, fica aqui, gente, ó. Ó, lembrando que são várias unidades por todo o Brasil. Tem em Goiânia, Campinas, Brasília, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Ribeirão Preto, Londrina, Fortaleza e muito mais. O site deles tá aqui, churrascariacampogrande.com.br, tá bom? Grande parceiro aqui. Valeu a Grande Nativas pela parceria conosco aqui no quadro Tabela Premiada. Ó, lembrando que amanhã estaremos abrindo aqui os telefones também para mais participações, tá? Então já vai agendando o telefone, é o 3303-1237, a malícia é essa. Já agenda aí, ó. Você não tem que ficar digitando. Já agenda ele, que na hora que a gente abrir os telefones amanhã aqui, ao vivo nos Onos da Bola, pá, quem sabe a tua ligação pode ser a primeira como foi a do Paulo, né? Então, amanhã, fique ligado aqui na programação da TV Guarandino, programa Os Onos da Bola. Nós abriremos os telefones para escolher mais uma participação para a semana que vem participar aqui da tabela premiada.